Trocar HD Lenovo G50. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a trocar o HD do seu notebook Lenovo G50. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos no canal falando de assuntos relacionados. Caso tenha dúvidas em outros assuntos, vou deixar agora no card a playlist com outros vídeos. Então nesse vídeo você aprende a trocar o HD do seu notebook Lenovo G50. O processo é bem tranquilo galera. Vou trocar por um HD SSD para melhorar a velocidade. E é bem tranquilo trocar. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar a bateria. Você só vai precisar de uma chave Philips para trocar o HD. Então vou tirar aqui essa bateria primeiro. Então o primeiro passo para tirar a bateria é você destravar ela. Colocando aqui para a esquerda. Destravar e depois aqui você vai pressionar para cima. Fazendo esse processo aqui para tirar a bateria. Tá bom? Tirei a bateria. Agora eu vou tirar essa tampa aqui. É uma tampa grande. Nessa tampa você vai ter acesso ao HD, ao teclado, parafuso do teclado, memória e outros componentes. Então uma tampa só você já tem acesso a maioria aqui dos periféricos. Então eu vou tirar esses parafusos aqui. No total são três parafusos aqui embaixo. Então eu já tirei os três parafusos e eu vou ser só puxar essa tampa para baixo para ter acesso aqui ao seu HD. Então o HD fica aqui, tá galera? É um HD SATA convencional e eu vou trocar por um HD SSD. Como eu falei, você tem acesso ao HD, ao módulo aqui de memória. Poderia colocar mais um pente de memória aqui. Também a placa de rede, essa plaquinha de rede. Também aqui até o cooler. Caso você quisesse dar uma limpeza. Então eu vou tirar aqui esses três parafusos para tirar o HD. Depois que tirar esses três parafusos, você vai colocar o HD para trás. Para tirar ele. Levantar ele aqui. Depois eu vou tirar esses quatro parafusos aqui para colocar meu novo HD, tá bom? Então HD retirado. Agora eu vou pegar o novo HD. Para colocar. Galera, já fiz a troca do HD. O HD antigo está aqui. Já coloquei o novo. Agora é só fechar a tampa. E dar uma ligada para testar esse HD. Então eu ligo o notebook e fiquei apertando o F12 para ir para essa tela, tá galera? Já está aqui o meu HD Kingston instalado. Como ele não vem sistema operacional, é só o HD. Ele não vai iniciar com o Windows. O que você pode fazer? Então você pode fazer duas opções. Você pode colocar um sistema operacional novo. Caso tenha já aqui no canal, vou colocar agora no card. Instalando do zero o novo sistema operacional no HD novo. Ou você pode fazer uma clonagem de HD. Você vai copiar exatamente tudo que tem no HD antigo para o HD novo. Lógico que ele vai ficar mais rápido porque é um HD SSD. Mas todo sistema, arquivos, você pode clonar. Então caso tenha vídeo, tanto da clonagem como da formatação e instalação do Windows, eu vou deixar agora no card. Então nesse vídeo foi apenas para trocar o HD do notebook Lenovo G50. Então a troca é bem simples, bem tranquila. Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu!